5 da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letrou de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Eu chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei 5 da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letrou de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Eu chorei, eu chorei, eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Com a moça da Chanel num braço Ou uma sacolinha de supermercado Com dois de gabana no pé Ou até mesmo um chinelo remendado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida aí no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando frentemente umas três lindas Ou cheia de sotaque do interior Acordando, sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um reflê Não mudarei o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou todo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Você Você Falando frentemente umas três lindas Ou cheia de sotaque do interior Acordando, sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um reflê Não mudarei o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou todo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Com você E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Com você Nádio surfei Pesado demais O repertório que machuca Antes de tu ir postar me bloqueia Tudo que foi inventar me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita bem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão Tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Serestão do ferião Pra tocar no seu coração e no paredão Antes de tu ir postar me bloqueia Tudo que foi inventar me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita bem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão Tira a sua roupa Posta que não quer Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão Tira a sua roupa Posta que não quer meu beijo Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Meu parceiro Robinho, show, véi! Sucesso! Me desculpa, sei que é tarde Eu te acordei Prometo que essa vai ser a última vez Eu te juro que dessa visão vou só falar O coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe Lembra de você Toda vez que ele lembra Quer te procurar Mas isso vai passar Eu juro vai passar O que começa tem que terminar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar Uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo O mundo inteiro Pra te superar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar atures una cópia exata Uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo O mundo inteiro Pra te superar Oh, 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 ohоз Rábisson Ferinha é Garcia do Acordeon falando de amor cemos mais um dose pros Cachaceiro, velho Que eu tô com meu parceiro Garcia do Acordeon Música Coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe, lembra de você E toda vez que ele lembra, quer te procurar Mas isso vai passar, eu juro vai passar O que começa tem que terminar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijem o mundo inteiro pra te superar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijem o mundo inteiro pra te superar Tá difícil eu não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair Da cama eu passarei o dia inteiro de pijama Mas no outro lado da saudade a vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final vem pra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Pega essa música e manda pro seu arroba Ana Castela, pensa em uma canção Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final vem pra você E agora? E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Faz o seguinte me dá um minuto Da sua atenção Eu sei que eu consigo mudar sua decisão Por que cê tá agindo assim? Do nada me tratando mal Essa frieza tá doendo em mim O seu te amo tá tão artificial Meu coração não tá pronto Pra ouvir da sua boca um tchau Se for terminar, termina com a briga Se for me deixar, me deixar sem roupa Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Por que cê tá agindo assim? Por que cê tá agindo assim? Do nada me tratando mal Essa frieza tá doendo em mim O seu te amo tá tão artificial E meu coração não tá pronto Pra ouvir da sua boca um tchau Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Se for terminar, termina com a briga Se for me deixar, me deixar sem roupa Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Se for pra acabar,очка aqui Na Adição Ferinha... Falando de amor Nessa cidade o clima tá quente, passou dos trinta graus Mas entre a gente o clima tá frio No mesmo quarto e hoje tô sozinho Em beijo a gente dá mais Faz meses que eu não te vejo no ar Não sei o que fez a gente se perder A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair E um se machucar Nessa cidade o clima tá quente, passou dos trinta graus Mas entre a gente o clima tá frio No mesmo quarto e hoje tô sozinho Em beijo a gente dá mais Faz meses que eu não te vejo no ar Não sei o que fez a gente se perder A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o clima tá frio Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair E um se machucar A boca que não tá frio A boca que falou te amo A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o clima tá frio Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair E um se machucar Pra você ser feliz Só falta eu vida Adição Ferinha Imagina sua boca Aqui na minha boca A gente acordando Juntinho Sem roupa Cafézinho na cama Fazendo carinho Falando te amo No seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance Pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance Pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Imagina sua boca Aqui na minha boca A gente acordando A gente acordando Juntinho Sem roupa Cafézinho na cama Fazendo carinho Falando te amo No seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance Pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance Pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Oh, André É o VF apaixonado E nada e sofre Pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por mim E essa eu ofereço Para todos os integrantes da banda Regaço do forró Lá em Chique Chique Tamo juntos Cansei pra mim Já chega de sua estupidez Até seu número eu apaguei No Facebook eu te bloqueei No WhatsApp eu te bloqueei Cansei pra mim Já chega de sua estupidez Até seu número eu apaguei No Facebook eu te bloqueei No WhatsApp eu te bloqueei Quando manda mensagem Logo cê tem resposta Mas fiquei sabendo Que de mim você não gosta Cê me dava bom dia Logo te respondia Cê me tratando feito idiota Quando manda mensagens Eu fiz avisar E não te responder É que eu superei você É que eu superei você Mais um sucesso nosso Isso é pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Alô meu parceiro Félix da mídia Eu cansei de ficar Nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair Beber e gastar dinheiro Liguei meu paredão Já tá tudo preparado Toca o meu som de jay Que hoje vai ter esculacho Eu cansei de ficar Nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair Beber e gastar dinheiro Liguei meu paredão Já tá tudo preparado Toca o meu som de jay Que hoje vai ter esculacho Chama no piseiro Chama no piseiro Que o vaqueiro tá chegando E essa eu ofereço para todos os vaqueiros Tentação do nosso Brasil Chama! Sai pra lá seu invejoso Tire o seu olho gordo de tudo o que é meu Tudo o que eu estou conquistando Foi papai do céu quem me deu Sai pra lá seu invejoso Tire o seu olho gordo de tudo o que é meu Tudo o que eu estou conquistando Foi papai do céu quem me deu Você diz que é vaqueiro Mas nunca andou de cavalo Fala que é ostentação Mas não tem um real furado Você diz que é vaqueiro Mas nunca andou de cavalo Fala que é ostentação Mas não tem um real furado Quem ostenta sou eu Quem ostenta sou eu Se você é um quebrado Isso não é problema meu Quem ostenta sou eu Quem ostenta sou eu Sou o vaqueiro escolhido Pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido Por Deus E essa eu ofereço pro meu parceiro Ezequiel Tamo juntos O desmantelo começou A festa não pode parar Hoje eu só volto pra casa Quando a bebida acabar O desmantelo começou A festa não pode parar Hoje eu só volto pra casa Quando a bebida acabar Piseiro sem limite A gata tá ficando louca Bebendo enchendo a cara E doida pra beijar na boca Piseiro sem limite A gata tá ficando louca Bebendo enchendo a cara E doida pra beijar na boca Eu vou ligar meu paredão E você vai descer Você vai descer Você vai descer Chegou pisada de vaqueiro Todo mundo vai Pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Me chamam de boiadeiro Me chamam de patrão Sempre com dinheiro no bolso E só andando de carrão Por onde eu passo É pra chamar atenção As gatas ficam doidas Na pegada do barão Me chamam de boiadeiro Me chamam de patrão Sempre com dinheiro no bolso E só andando de... Por onde eu passo É pra chamar atenção As gatas ficam doidas Na pegada do... O boiadeiro chegou O boiadeiro chegou Com o carro cheio de rapariga E doido pra fazer amor O boiadeiro chegou O boiadeiro chegou Se prepara novinha Que hoje eu tô o terror O boiadeiro... Pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Telefone para contato 74-999-10-1992 Chama papai Isso é pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Alô meu parceiro cake Ezequiel Tamo juntos Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida, não pagam as minhas contas E vivem falando mentiras, dizendo que eu sou bebum Cachaceiro e vagabundo, que corra atrás de mulher Nos quatro cantos do mundo, eu bebo, eu bebo Eu gosto é de beber, bebo um whisky e cerveja O que tiver pode trazer, sou bebum, sou cachaceiro Eu gosto de farriar, se tiver mulher bonita Me chame que eu tô lá Pisada de vaqueiro, o batismo escondido Ela faz carinha de santa, mas que menina danada Não pode ver um paredão, que vai logo empinando a rabar Sabe que é a original, e que na cama ninguém faz melhor Faz de tudo pra me provocar, mas no final nunca me deixa só Eu vou sair com ela pra curtir e beber Vambora pra revoada, eu não quero nem saber Hoje vai ser só eu e você Ô Bruna, ô Bruna Coloca a mão no paredão E desce empinando a bunda Pesada de vaqueiro Um vaqueiro escolhendo modelos Bota pra tocar no paredão Que o vaqueiro atualizou E agora no volume 4 E o nome dele é Félix da Mídia O moral de Chique Chique Bota pra torar, bota pra tremer O vaqueiro tá chegando, deixa o grave bater A noite é uma criança, eu vou cair na curtição Hoje é dia de piseiro Eu sou vaqueiro ostentação Fim de carreira que nada Vou dar pausa na cachaça Vou cair no piseiro pra curtir com a mulher A da noite vai ser boa Vou ligar meu paredão Joga água no terreiro e tira a poeira do chão Fim de carreira Pesada de vaqueiro Um vaqueiro escolhido E essa eu ofereço pro meu parceiro Cosmo Motos Lá na cidade de Barra Bahia Tamo juntos Alô minha galera do Brejo do Arrudeio Comunidade de Barra Bahia Chama na bota Hoje faz uma semana que ela me deixou De tristeza, meu coração chora Por falta do seu amor Antes me tratava como amigo Hoje me trata como inimigo Me desculpa Mas foi você que me deu o motivo Pra eu ter traído Olha se você não me ama Não me iluda pra me levar pra sua cama Respeita esse cara que te adora Que chora por você Dia e noite atrás da porta Eu cheguei lá na festa foi pura diversão O povo todo animado Perdi no piseirão Eu já todo alegro Toquei minha pesadinha A festa foi animada Até amanhecer o dia Eu cheguei lá na festa Foi a pura diversão O povo todo animado Perdi no piseirão Eu já todo alegro Toquei minha pesadinha A festa foi animada Até amanhecer o dia Eu disse toca, toca Daí pisadinha Eu disse toca Toca até amanhecer o dia Eu disse toca Toca esse piseiro estourou Joga água no terreiro Que a poeira levantou E essa eu ofereço especialmente Pro meu parceiro Marreca Lá do Mercadinho Marreca Ela faz carinha de santa Mas que menina safada Não pode ver um paredão Que vai logo empinando a aba Sabe que é a original E na cama ninguém faz melhor Faz de tudo pra me provocar Mas no final nunca me deixa só Eu vou sair com ela Curtir e beber Vambora pra revoada Eu não quero nem saber Hoje vai ser só eu e você Oh Bruna Coloca a mão no paredão E desce empinando a bunda Namorei a Juliana E também a parecida Mas foi com uma novinha Que arrumei a minha vida Ela é muito gostosa Ela é bem estampadinha Fazendo tchurirurim Ela mexe a bundinha Tchurirurim Tchurirurim Mexe o bumbum só pra mim Tchurirurim Tchurirurim Novinha Assim vou ficar doidinho Tchurirurim Tchurirurim Mexe o bumbum só pra mim Tchurirurim 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 Colvinha Assim vou ficar doidinho Vou sair pro rolê Vou tomar cachaça Vou te esquecer Vou sair por aí Senhora pra voltar Vou me embriagar Chama no piseiro Chique o CD Subotência de Chique Chique Então Simbora meu filho Isso é exalente Quero mandar logo pro canal O meu conheceiro Félix Divulgações O portal de Chique Chique Tamo junto Era pra ser só um outro cara Como o qual Eu tenho uma palavra Simplesmente se apegar Nada além de ficar E você veio se envolvendo Com um jeito diferente Oi Isso é infalente É pra tocar no parantão DJ Chagas Filho O moral do Piauí Tamo junto Se tá na dúvida Vem me perguntar mais Se está tudo bem Nem quer saber que Você é senhor Oi Isso é infalente Portada de divulgação Divulgando que é sucesso Tamo junto Ela me deixou aqui E agora vive por aí Não sai da noitada Não sai da balada E eu fico aqui Simbora meu filho Que isso é infalente Quero mandar um alô Pro final do meu parceiro DJ Rio do Marley O fenomenal Tamo junto Hoje eu parei Pra descartar Você falou De tudo que Não dava mais Léo Bahia O pancadão Suingado Hoje eu cheguei Na farra Doidinho 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 Pra paquerar Hoje eu cheguei Na farra Doidinho Quero umas gatinhas Pra me acompanhar Opa Chama sua galera Léo Bahia O pancadão Suingado Pra vocês Mais uma vez Com o trem bala Carregado de paixão Isso é Léo Bahia No volume 3 Distante de ti Não sei onde ir Tudo é solidão Me perco Me perco Léo Bahia O pancadão Suingado O negócio bom Literalmente apaixonado Pra tocar Pra tocar ao seu coração Vem comigo A senhora Vem comigo A senhora Vem Fala comigo Eu preciso Ouvir tua voz Eu Estou aqui Meu amor Hoje estou aqui Pra te falar Do meu sentimento Eu só sei E não Léo Bahia O pancadão Suingado É um trem Bola carregado De paixão E mais uma vez Pra cantar comigo Bianca Ferreira É isso aí Léo Bahia Me apaixonei Me apaixonei No seu olhar No seu jeito De me amar Quero você Sempre aqui Eu me amo Marulho Eita Fetiche Diferente Ele não é corno Ele só gosta De um fetiche De ver outro Pegando sua mulher Na sua frente Ele só assim E Diferente Ele só gosta